A partir de 1º de setembro, vai ficar menos burocrático solicitar o visto permanente de estrangeiro no Brasil. Estrangeiros que se casaram, têm filhos ou família por aqui, vão receber o documento em até 60 dias. Gilberto e Sebastião atravessaram um oceano para chegar ao Brasil. Encontraram em São Paulo a oportunidade de construir um novo lar. São de culturas diferentes, mas enfrentam um desafio em comum. Conseguir os documentos que garantem a permanência no país. Gilberto é italiano e mora no Brasil há 16 anos. É empresário e casado com uma brasileira. Já está na terceira tentativa para obter o visto. Você não pode alugar uma casa, você não pode abrir uma conta corrente no banco, você não pode pedir um telefone, você não pode fazer absolutamente nada. É como se você não tivesse nada. Já Sebastião nasceu em Angola, na África. Chegou por aqui há quase seis anos para estudar. Hoje, tem união estável com uma brasileira. Apesar de já ter concluído o curso superior, a falta de documentos gera dificuldades no mercado de trabalho. Somente para eu conseguir terminar minha faculdade, eu já tive muita dificuldade pela questão da renovação de matrícula, porque eu tenho o RNE vencido e a faculdade não renova matrícula para pessoas que têm, já sendo estrangeiro, que têm documento vencido. Agora, quem é de fora do país, mas tem familiares que moram aqui no Brasil, como é o caso do Gilberto e do Sebastião, vai ter acesso mais facilitado ao Registro Nacional de Estrangeiros, RNE, a Carteira de Identidade dos Imigrantes. O Ministério da Justiça publicou uma portaria com novas regras para a permanência definitiva dessas pessoas aqui no país. A regulamentação entra em vigor a partir do dia 1º de setembro. A portaria torna o processo menos burocrático. Isso deve ocorrer nos casos em que o estrangeiro possui vínculos familiares aqui no Brasil. Seja casado, tenha união estável, filhos e residência definitiva. Segundo o Ministério da Justiça, o visto deve ser concedido em 60 dias. O advogado da Associação Nacional de Estrangeiros e Imigrantes no Brasil, a NEIB, acredita que reduzir o tempo de espera significa legalizar a permanência de muitos estrangeiros que querem morar no Brasil e conviver de perto com suas famílias. O primeiro processo, o de aceitação da permanência no Brasil, estava demorando mais ou menos em torno de dois anos. Um pouco mais, um pouco menos. E a entrega, a confissão do RNE estava demorando em torno, mais ou menos, entre os seis meses e um ano para receber a nossa carteira de identidade. Hoje, com esta portaria, vai ser a própria Polícia Federal, que no momento de receber a documentação que é exigida para nós permanecermos no Brasil, ela já vai nos dar a permanência, ou seja, já vai declarar o nosso status de residentes no Brasil. A legislação migratória simplificada já atendeu mais de 1.300 requerentes que estavam no cadastro e registro de estrangeiros do Departamento de Polícia Federal. A legislação migratória simplificada já atendeu mais de 1.300 requerentes que estão no Brasil.